Pessoal, o XTzão aqui estava vazando gasolina no carburador Quando ele parava, principalmente quando enchia o tanque, ficava vazando gasolina aqui pelo respiro Pelo respiro Aí fui no mecânico Conversei com ele O problema de hoje é a gasolina Gasolina é muito ruim, né? Eu estava usando gasolina aditivada Ele falou, ó, não usa aditivada não, usa só comum E tenta fazer uma limpeza em vez de abrir Porque para abrir isso aí, dá um dia inteiro aí Olha lá, fica pronta, né? Então ele falou para mim fazer o seguinte, ó Abrir, tem uma porca ali embaixo Não sei se dá para ver Ah, dá para ver lá atrás, ó Tirei a porca Tirei aqui o cano da gasolina E comprei esse produto aqui que ele pediu para comprar Descarbonizante Ou descarbonizador Não precisa ser essa marca não, né? A gente comprei esse aqui E até aquele que ele estava usando Aí eu getei o descarbonizante aqui Nessa mangueirinha que ele enche aqui E fui lavando Eu fui cair na gasolina aqui, lá na porca Lavei tudo Coloquei a porca de volta É... Dei partida nela Pegou com o descarbonizante Ficou funcionando Aí enchi aqui o descarbonizante Abri a gasolina Dei uma volta Acabou, ó Andei Está com o tanque cheio Está paradinho aqui, ó E parou de vazar Então o problema Não era lá a agulha Ou a série da agulha, né? Poderia ser Aí teria que ir lá Levar para gastar 300 reais Mão de obra No caso aqui Foi o que ele falou Gasolina ruim E suja, acede a agulha E quando enche Fica pingando Cheirando gasolina Aí resolveu o problema Sequinho Não está pingando mais Resolvido aí rapidamente Com o descarbonizante Vou ler na internet Vai ficar 30, 40 reais com o frete Comprei na cidade por 25 Então tem coisas Que não adianta comprar na internet Mas ficou pronto aí o XT Vamos 15 minutos aqui Eu fiz o serviço Ó Parou de vazar Funcionando perfeito Fica a dica aí Quem tiver problema aí Pode ser que não precisa abrir o carburador Só um descarbonizante no carburador Beleza? Fica a dica aí